Durante a guerra do Vietnã, o exército americano, para entreter a tropa, especialmente daqueles que tinham sido feridos em combate e estavam se recuperando, tinha o costume, e até hoje também, de levar para as tropas cantores, humoristas, artistas, e assim todos os que estavam se convalescendo eram levados a um grande auditório, ou mesmo ao ar livre, e num palanque improvisado ia lá o cantor, o artista, o humorista, e fazia um show para os soldados. E havia no Pentágono um militar encarregado de fazer contato com estes artistas e humoristas para que eles fizessem a caridade de comparecer diante da tropa e realizar um show ali. E esse funcionário, esse militar que trabalhava no Pentágono, cismou com um certo humorista, mas aquele humorista era muito ocupado, e ele fez o contato pedindo que por caridade passasse pelo acampamento para fazer um show ali com os soldados que se convalesciam. E este humorista disse, olha meu amigo, eu sou muito ocupado, eu até vou, mas eu vou ter que fazer uma passagem muito rápida, 15 minutos no máximo, eu vou contar algumas piadas e irei embora. E o funcionário do Pentágono disse, maravilha, vai ser suficiente para alegrar todo mundo. Tá bom, 15 minutos no máximo, mas olha, deu 15 minutos e eu me retiro, hein? Eu não quero nem saber, eu tenho muita coisa para fazer. Ah, está bem, está bem. E aquele humorista foi levado até o acampamento americano, onde uma grande multidão de soldados que se recuperavam de ferimentos, aguardavam a apresentação daquele humorista. E ele entrou, meio contrafeito, apressado, para falar apenas 15 minutos e depois ir embora imediatamente, sem se despedir de ninguém, sem perder tempo. E quando aquele humorista começou a falar diante daquele imenso auditório constituído apenas de soldados que se recuperavam de ferimentos da guerra, quando ele começou a falar, ele foi ficando, foi ficando e deu 15 minutos e ele continuava, deu meia hora e ele continuava e todos riam muito e aplaudiam bastante. E ele foi ficando 45 minutos e todos aplaudiam muito, todos se divertiam muito, riam muito. E ele foi ficando e uma hora, uma hora e meia e todos aplaudiam muito. E ele foi contando e foi alegrando a tropa e duas horas depois ele ainda estava lá todo empolgado, divertindo todo mundo, levando alegria para aqueles soldados que estavam tão longe de casa. E quando, duas horas e meia depois, ele terminou, funcionário do Pentágono, que o havia contratado, quis conversar com ele em particular, escuta, você me impressionou tanto, falou que o seu show teria duração de só 15 minutos e no entanto você ficou duas horas e meia ali falando com os nossos homens, o que foi que aconteceu? E o humorista disse, ah, porque eles me aplaudiam muito, ah, mas todo mundo te aplaude, você é muito querido na América, qual a diferença do aplauso desses soldados? E ele disse, está bem, eu vou falar, por que que eu fiquei? É que na primeira fileira, tinham dois soldados que me aplaudiam muito. E quando eu os vi, eu continuei ali falando mais por causa deles, porque eu achei admirável a maneira como eles me aplaudiam. Ué, por quê? Qual a diferença? Ah, é porque um dos soldados tinha só o braço esquerdo e o outro soldado tinha só o braço direito e quando eles iam me aplaudir, eles se juntavam e cada um batia com a sua mão na mão do outro e assim me aplaudiam muito. E eu quando vi aquilo fiquei emocionado porque eu nunca tinha recebido um aplauso como aquele. E você veja só que interessante. A união de dois soldados. Cada um deles com um braço só. Mas se divertindo e aplaudindo, homenageando o humorista. Se unindo, juntando as mãos para que pudessem participar daquela justa homenagem. E houve a retribuição. Na verdade, nós, seres humanos, fomos feitos pela metade. Nós só podemos ser completos quando temos um próximo do nosso lado. E quando nos juntamos para fazer coisas em benefício comum. E este benefício tanto pode ser em favor das próprias pessoas que se unem ou em favor da sociedade. Ninguém consegue caminhar sozinho. E a pessoa que tenta, acaba sua vida na mais triste solidão. Nós temos que nos unir e fazer as coisas em conjunto. Porque desta maneira, nós vamos tocar no coração de Deus. E o que me chama atenção é que aqueles dois soldados americanos, tendo cada um um só abraço, poderiam dizer, ah, nós não vamos aplaudir, porque nós só temos uma mão cada um. Mas eles se uniram para aplaudir o humorista. Não usaram a deficiência como desculpa. Não usaram a deficiência como desculpa, porque eles queriam participar. Agora, Deus. Deus merece o nosso aplauso ou não? O salmo de número 47, versículo 1, diz assim, aplaudir com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, nós podemos dar uma desculpa aí, esfarrapada, dizendo, ah, minha religião não permite que eu aplauda a Deus, mas a Bíblia está dizendo, aplaudir com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque afinal de contas, Deus não tem alegrado a tua vida, não tem suprido as tuas necessidades e não tem ficado com você além do tempo que deveria? Porque olha só, se você servir a Deus e louvar a Deus e estar com Ele e se unir com aqueles que louvam a Deus, Deus não estará com você apenas no tempo desta vida, mas até depois desta vida. Por isso, vamos nos unir a uma só voz louvar a Deus, vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda a glória. Amém.